Vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga, nação colorada, Nico Lopes quer voltar e é real e concreta esta possibilidade, eu vou falar sobre isso e o novo fenômeno do Cruzeiro que fez gol no Clássico, aliás já tem 4 gols na temporada, teve as portas fechadas no Internacional, nós temos que falar sobre isso, a partir de agora neste conteúdo vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga e vem com OneFootball, o aplicativo de futebol mais completo do planeta, é isso mesmo, OneFootball você tem dados, estatísticas, você pode acompanhar os jogos, todas as informações do teu time, Grêmio Internacional, Cruzeiro, Atlético, times do futebol europeu, você tem ligas europeias entre elas, a Bundesliga de graça, o jogo inteiro, ao vivo, de graça, na tela deste aplicativo do teu celular OneFootball, você pode baixar, de graça, está aqui o link, no primeiro comentário fixado, aqui embaixo, dá uma moral para o vaga, baixa pelo link do vaga aqui, baixa pelo link do vaga, não vai pesar no teu celular, tá na fila do banco, fazendo alguma coisa, um joguinho ali, ao vivo, e no Pay Per View tem campeonato catarinense, paranaense e o campeonato carioca, OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo, baixa grátis aí, tá aqui o link. Vocês sabiam que o novo fenômeno do Cruzeiro, Vitor Roque, de 16 anos de idade, teve as portas fechadas no Beira Rio? Vocês sabiam disso? Eu acompanhei o Clássico Mineiro, na tarde deste domingo, alguns lances, depois viu os melhores momentos, e o Cruzeiro saiu ganhando com o gol dele, Vitor Roque, ele já tem 4 gols em 9 jogos, está chamando a atenção, assim como o Ronaldo, ele marcou também, aos 17 anos, aos 16 anos, o Ronaldo marcou com 17 num Clássico contra o Atlético Mineiro, ele vai fazer 17 semanas que vem, jogador de área, forte, em posição física, personalidade, foi oferecido ao Internacional em agosto do ano passado, tá, e o argentino que comanda a base do Internacional, o executivo da base do Internacional, o Gustavo Grossi, fechou as portas, disse não, 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 não quer esse jogador. Bom, hoje é fácil de dizer, mas é preciso ser dito, erro de avaliação, erro de avaliação, o cara tá nos profissionais do Cruzeiro, jogando o Clássico, metendo o gol, enquanto isso, o Inter, pra formar um jogador, pra colocar alguém da base, à disposição da comissão técnica do time profissional, precisa parir uma bigorna, enviesada e incandescente, e mesmo assim, não consegue, não consegue. Os guris da base que subiram agora, o Estevam, o João Félix, estão lá correndo em volta do gramado na manhã dessa segunda-feira, eles treinam, completam o grupo e vão pra base. Aí um jovem de 16 anos, com promissor, ele é avaliado de forma negativa, tem erro de avaliação aí, tem erro de avaliação aí, poderia tá fazendo gols, se não no time principal, poderia tá ajudando, subir 20, ou já poderia tá no time principal, tá lá no Cruzeiro, metendo gol. Será que não tem erro de avaliação aí? Será que não tem erro de avaliação aí? Felipe de Oliveira, que é o diretor político da base do Inter, né, que é o abnegado, né, o remunerado é o Gustavo Grossi, o dirigente político é o Felipe de Oliveira, tá sendo cotado pra ir pro time principal, pra assumir o profissional, junto com o Papaléu como diretor de futebol. Tem questões familiares aí, a gente não sabe se ele vai aceitar ou não, mas vamos lá, né, a base do Internacional aí teve conquistas importantes, mas o principal que eu vejo que é a base, colocar jogador no time de cima, tá muito demorado e tem erro de avaliação aí. Nico Lopes quer voltar, esta é a informação. Eu conversei com o empresário dele hoje pela manhã, grande Vinícius Prats, e o Vinícius Prats me disse, olha, o Nico Lopes quer muito jogar a Copa do Mundo, ele é artilheiro do time lá, no México, no Tigres, só que tem um revezamento muito grande que não tá agradando o jogador. Lá gira muito o elenco, são 12 jogadores de diferentes seleções nacionais, e o Nico Lopes entra, faz gol, só que pelo rodízio ele acaba não tendo sequência. E sem sequência ele não desperta o interesse, não desperta a atenção do Diego Alonso, que é o técnico da seleção uruguaia. Tem uma batalha aí até pra chegar à Copa do Mundo do Catar. Mas o Nico Lopes quer voltar, quer voltar, tá? Como é que seria? Como é que funcionaria? Poderia ser com empréstimo e passe fixado, de acordo com o que disse o Vinícius Prats. Existe essa possibilidade, mas até o momento o Internacional não procurou o staff do jogador. Já sei que o Medina conhece muito bem o Nico Lopes, por obrigação profissional, óbvio, mas mais do que isso, ele gosta demais do Nico Lopes. Mas será que o Inter sabe a situação atual do Nico Lopes? Será que o Inter tentaria novamente o Nico Lopes? A meu ver, a meu ver, serve e serve muito pro time do Internacional. Eu vejo o Nico como um centro... não um homem fixo de área, ele é um segundo atacante, ótimo finalizador. Até a passagem dele pelo Inter não foi aquilo que se esperava, mas é muito bom jogador o Nico Lopes. É muito bom jogador, e eu acho que ele ajudaria demais o Inter neste ano de 2022. Mas o Inter precisa... né? Vamos lá! Semana passada porque eu tinha o Granal, aí o Granal foi adiado. Aí agora, não vamos se mexer, mano, nem o executivo o Inter conseguiu contactar ainda. Ou pelo menos não é esse o executivo, porque o Inter não procurou o Alexandre Matos. Essa é a informação que eu tenho, tá? Vazou uma informação aí de que ele era o preferido e tal. Até o momento, o Inter não fez procura por Alexandre Matos. Ex-Palmeiras, Atlético, Cruzeiro. Um dos principais executivos de futebol nos últimos anos no país. O Inter ou não quer, ou tá esperando o bonde passar pra depois procurar ele. Um abraço a todos, obrigado pelo carinho da audiência. Até a próxima, tchau, tchau! Tchau, tchau!